Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal meus amores e no vídeo de hoje eu tô fazendo uma receita simples, fácil, deliciosa, mas antes de falar receita a gente já vou pedir para vocês aí deixar muito like para estar nos ajudando aí, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações, gente, toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, toda vez que sair vídeo aqui no canal, você que está chegando agora seja bem-vindo, você que está conosco permaneça e compartilhe com amigos e familiares, não esqueçam de seguir a gente aqui no Instagram, Liliane Teixeira 14, sim gente, a receitinha de hoje eu vou fazer uma receita simples e fácil, vou fazer um doce de leite, às vezes você termina de almoçar e quer comer uma coisinha doce, né, e eu vou fazer um doce de leite, mas ele em barra, em pedacinhos, em cubinhos e vocês vão estar acompanhando aí comigo, gente, a receita é simples, apenas dois ingredientes você vai precisar para fazer essa receita, é muito fácil, sim gente, como eu falei para vocês, a receita de hoje é apenas com dois ingredientes, você vai precisar de duas xícaras de leite, gente, da marca da sua preferência, eu estou usando aqui leite também, mas você pode usar ninho, a marca que você quiser, aí eu vou estar usando aqui duas xícaras e meia de açúcar e vou estar usando meia xícara de água, sim gente, vou usar um recipiente, né, aqui eu tenho uma panela, tem que ser um pouco grossa para quem não venha queimar, você mistura esses ingredientes e levar ao fogo, mas antes de eu levar ele ao fogo, eu vou misturar e vocês vão estar acompanhando aí comigo até o ponto de eu levar ele ao fogo. Você vai precisar de um recipiente, as duas xícaras de leite, eu vou deixar, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certa, aqui são duas xícaras e meia de açúcar, você já dá uma misturada nesse leite e nesse açúcar, aí você vai colocar meia xícara de água. Aí você mexe bem, gente, deixa até misturar esses ingredientes, misturar bem, para poder levar ao fogo. Pronto gente, fica assim, esse é o ponto, agora você leva ao fogo, eu vou estar mostrando para vocês o ponto certo que ele vai ficar. Sim gente, coloquei aqui no fogo, agora você vai ficar mexendo sem parar, misturar esse doce de leite. E aí 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 A gente já está começando a ficar amarelinho aqui, dourado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já apaguei o fogo já. E aí E aí Esse é o ponto. E eu vou estar levando a um recipiente untado com manteiga. E vou deixar ele esfriar. Sim gente, como eu falei para vocês, eu untei aqui a travessa e untei também uma colher aqui com manteiga. Aí você vai estar derramando. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou ajeitar aqui pra ficar bem quadradinho, que eu vou tá cortando os pedaços. Aí você vem... E aí 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 Gente, agora eu deixei ele endurecer um pouquinho, mas não muito, eu deixei ele endurecer um pouco, mas não muito para me fazer, para me cortar os cubinhos, porque senão depois ele vai ficar ruim de cortar. Aí você vem... ... Para secar, eu vou estar trazendo resultado para vocês, para me desenformar ele. Gente, eu deixei passar uns minutos, agora eu vou desenformar. Então... ... 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